Aí, esse é o DJ Menardas e N, caralho, o terror das piranhas Aí, esse é o DJ Menardas e N, caralho Aí, esse é o DJ Menardas e N, caralho Taca fogo em Kiki Silva e soma em nós, telho natário Taca fogo em Kiki Silva e soma em nós, telho natário Taca fogo em Kiki Silva e soma em nós, telho natário Taca fogo em Kiki Silva e soma em nós, telho natário Taca fogo em Kiki Silva e soma em nós, telho natário Tocca o fogo que quiserem os sonhos, tem meu natalho Tocca o fogo que quiserem os sonhos, tem meu natalho